Tipo assim, tipo assim ó Tá tremendo pra caralho perante esse palco E olha aquele nem ela algum fumante Só que meu mano eu te deito na estante Eu sou o mali da sua vida, eu sou o tabaco Vai vendo, meu mano, já pega a disciplina Te espanco perante a praça ou qualquer esquina Então vai vendo, meu mano, que eu trago a desgraça Perante a praça, mano, o conteúdo é de graça Desgraça Faltou a dicção, faltou até meu mano O arzinho no pulmão, só que cê tá ligando Eu falo pra tu, agora espancando O menino que parece o Gu Tem resposta do outro lado Trinta segundos para Mauri, vai que vai E aí, mano, parece um pulmão, vai deixar Por isso, não é questão de cigarro, esse é o frigo É questão amigo, que a minha droga é um vínculo Por isso, é conhecimento nessa fase Pra acabar contigo, cê não cura nem com gase Mas em questão parceiro, essa é a evolução essência Pois hip-hop e underground é minha essência Terminou, volta trinta segundos, sem deixar cair o beat Satisfação nem vou deixar cá aqui E esse cara, parceiro, vou consumir Compreto, cê tem que ver Que o Mauri já chega aqui, parceiro, é claro, sempre Pra prover, porque cê entende? Talento cê não tem Ou seja, eu quebro o seu filho e passo em cima Igual um trem Porque o seu rap, parceiro, aqui é sua viagem E o seu vagão, infelizmente, não tem rap na bagagem Cê tem que entender, competente Alarco a orelha, que porra nenhuma, alarco a mente Cê tem que entender, que eu vim pra te agredir E meu território, é claro, eu vim pra expandir Cê tem que entender, que fracassa Fala de desgraça, eu falo pra tu Mas infelizmente, eu amo a desgraça demais E cê me chama até de Baco do Exu É, isso aí então Tem resposta do outro lado 30 segundos para a MRG Violentamente, mata ele Oh cara, lê vários livros, pode vá Do que adianta tu ler se na pista não praticar Pode vá, vê se para pra pensar Com esse argumento há 5 anos Onde você vai parar é no caixão Cusão, já pega a construção Aqui é Hip Hop, ampliando a percepção Cê até fala, droga, alagador, cuzão É o intuito, sempre foi de expansão Cerebral, até tu passa mal Cê fala de Baco, Exu, só que eu que quebro Sua pilha e áudio Cê não entende, por isso não marco gol E cola na pista, meu mano Só pode bra, pode pá Independente, mano, da verdade Eu foco na emoção e foda-se a habilidade É, isso aí então Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Pela ordem, barulho para Mauri Barulho para a MRG Mauri está na próxima Faz barulho, família